Saudações e complicações pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos uma curiosidade muito especial. Especial por dois motivos. Primeiro, porque é o primeiro vídeo que nós fazemos fora do estúdio. Segundo, porque nós estamos num lugar muito especial. Especial, infelizmente, devido a uma tragédia. Nós estamos no pier número 59, no porto de Nova York. Era exatamente aqui, nessa doca, que no dia 17 de abril de 1912 era esperada a chegada do RMS Titanic. Mas, como todos nós sabemos, infelizmente, isso não aconteceu, pois esse navio acabou naufragando no dia 12 de abril de 1912, levando para o circo aproximadamente 1.500 pessoas. Depois do naufrágio de Titanic, várias ações foram tomadas para que se melhorasse a segurança na navegação. E uma dessas mudanças acabou, de certa forma, influenciando a história da relojoaria. Naquela época, a comunicação entre os navios e a costa era feita utilizando o telégrafo, aquele equipamento que se utiliza para enviar código morto. E todos eles utilizavam a mesma frequência. Todos os barcos, tanto em alto mar quanto na costa, utilizavam a mesma frequência de comunicação, que era de 500 kHz. E quando o Titanic começou a pedir socorro, na noite de abril de 1912, com todos os navios utilizando a mesma frequência de 500 kHz, acabou-se havendo aquele problema de congestionamento. Então, houve um grande problema para que os navios que estivessem mais próximos ao Titanic conseguissem chegar a tempo para recuperar parte dos... recuperar as pessoas que estavam na oficina. Existia um navio, o SS Califórnia, ele estava muito mais perto do que o Carpatia. E por devido a esses problemas de comunicação, ele não conseguiu chegar em tempo para resgatar os náufragos do Titanic. Ele chegou após o Carpatia, depois que ele conseguiu esse tipo de comunicação. E o que foi feito para que esse tipo de problema de comunicação se resolvesse, para que pudesse dar tempo às embarcações que estivessem pedindo socorro, tempo para eles poderem efetuar esse pedido. Foi criado, então, o chamado Radio Room Clock, ou o relógio do quarto de telégrafo, relógio da sala de telégrafo. Por questões logísticas, eu acabei adquirindo um relógio, mas ele não chegou até a mim. Então, eu vou ver se eu consigo algum lugar aqui da tela para colocar, para você ver como é que ele funciona. Como é que esse relógio funciona? Você pode ver pelo desenho que ele possui quatro listras. As listras vermelhas e verdes, elas servem para indicar que naquele período de três minutos, nenhum operador de telégrafo poderia efetuar nenhum tipo de transmissão em código morse. era o chamado período de silêncio. Esse período, ele era reservado para que embarcações que estivessem passando por algum tipo de problema, tivessem aquela janela para ter total oportunidade de comunicação, total oportunidade de terem toda a frequência aberta para eles poderem pedir socorro. E a comunicação era feita utilizando a frequência de 500 kHz, ou seja, as linhas verdes no relógio eram, é, você tem aquela margem de três minutos para que na frequência de 500 kHz você ficasse com aquele tempo aberto. E nas linhas vermelhas, que são as linhas verticais, era uma segunda banda que foi criada logo após o naufrágio do Titanic, que foi a banda de 2.182 kHz. Você tem então essas duas faixas de 500 kHz e de 2.182 kHz, dois períodos, certo, de três minutos, onde não poderiam ter nenhum tipo de comunicação. Era destinado apenas para que embarcações passando por períodos de... precisassem emitir períodos de... pedidos de socorro tivessem toda a frequência liberada para eles poderem fazer essa solicitação. Tanto que se os telegrafistas emitissem algum tipo de código nesse período, eles acabavam... eram... acabavam sofrendo algum tipo de reprimento. Eles eram... recebiam a resposta de que naquele período eles não poderiam emitir nenhum tipo de mensagens, apenas que eles tinham que respeitar o período de silêncio. Eu acho que era QRTSP. Tipo assim, pare de transmitir período de silêncio. Ou seja, era realmente proibido que você pudesse utilizar esse período, né, dessa margem de três minutos para qualquer tipo de comunicação, a não ser que você estivesse pedindo socorro. Certo? E é isso. Esse aqui é o porto onde estava... era esperado a chegada do Titanic. Na verdade, quem chegou aqui foi o Carpátia. Ele trouxe os sobreviventes do Titanic e também trouxe alguns barcos salva-vidas que foram recuperados do Titanic. E aqui ele foi... O Carpátia, ele descarregou aqui só os barcos do Titanic e ele não descarregou nenhum sobrevivente aqui. O Carpátia, depois ele se dirigiu ao Pier 44... 44... 44 ou 49. E ali sim, ele conseguiu fazer o desembarque de todos os... todos os náufragos do Titanic. Eles não foram... A chegada dele era prevista pra cá, mas não vieram pra cá. Todos eles foram pra lá. A gente terminando essa partezinha aqui, eu vou fazer mais um take lá pra mostrar pra vocês onde que foi que realmente desembarcou os passageiros do Titanic. Lá no Pier da Kunar. Esse daqui era o Pier da White Star Line. Então, o Carpátia, como não era da White Star, era da Kunar, ele veio aqui e descarregou apenas aquilo que era da White Star, que eram os barcos salvavidas. Depois ele, com os passageiros, ele deu a volta e se dirigiu aqui ao Pier ao lado e aí sim, pôde atracar no Pier que era dele, que era da Kunar, do White Star, e aí fez o desembarque dos náufragos do Titanic. Agora a gente vai dar uma chegadinha lá no outro Pier pra mostrar pra vocês como é que está hoje o atracadouro da Kunar, do White Star, pra mostrar pra vocês onde que o Carpátia atracou e onde que os passageiros do Titanic atracaram pra desembarcar lá no Carpátia. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Então, amigos, foi este o exato ponto onde o navio Carpátia veio com os passageiros do Titanic. todos eles se embarcaram aqui. O Carpátia descarregou os barcos salva-vidas do Titanic e aí terminou. Os passageiros do Titanic todos eles desembarcaram aqui. Este local em 1912, em abril de 1912, era o lugar onde o mundo todo estava olhando. Onde todos estavam aqui. Nova Iorque inteira parou pra vir aqui pra ver a chegada do sobrevivente do Titanic. O interessante desse porto, ele acabou ficando um pouco... Ninguém quis fazer mais nada depois que o Nato saiu daqui. Foi uma questão de superstição. O navio Carpátia que já carregava aquela aura negativa de trazer os sobreviventes do Titanic, acabou sendo torpediado alguns anos depois quando saiu daqui pra ir pros Estados Unidos. E um outro navio também saiu daqui de propriedade da Guinard pra ser bombardeado perto da chegada lá na Inglaterra que era o RMS Lusitânia. Esse navio também saiu daqui e foi torpedeado por um torpeio do Alemão quando estava chegando na costa da Inglaterra. Essa é mais uma curiosidade aqui a respeito desse local onde foi a chegada do Carpátia com todos os sobreviventes do Titanic. Dá pra ver que ainda dá pra ler um pouquinho ali esmaecido pelo tempo mas dá pra ler ali com o Nark White Star que era a proprietária não só do Lusitânia também como do Carpátia que foi esse navio. Isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade se você gostou dá um joinha se inscreve no nosso canal esse foi o nosso primeiro vídeo externo começamos bem espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima valeu galera